E é DJ Romulo, MPC, soldado brabo, tipo atente alta, não tem jeito E não chega no baile, eu não vi esse cedo, a buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar, pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas puta é unida, eu só quero tacar pica Pega a visão que o Dani vai falar pra tu, vem Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xeraca, a gente tá querendo o meu irmão piro É muita xeraca, a gente tá querendo o meu irmão piro É muita xeraca, a gente tá querendo o meu irmão piro E não chega no baile, eu não vi esse cedo, a buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar, pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas puta é unida, eu só quero tacar pica Pega a visão que o Dani vai falar pra tu, vem Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xeraca, a gente tá querendo o meu irmão piro É muita xeraca, a gente tá querendo o meu irmão piro Não importa da onde for, ela quer correr perigo Se tá dois, tá tranquilo, tá buceta, buzambu Se tá dois, tá tranquilo, tá buceta, buzambu Oi, quica no pai, senta no pai Oi, quica no pai, senta no pai Oi, quica no pai, senta no pai, quica no pai, vai porra Oi, quica no pai, senta no pai, quica no pai, vai porra Ia dizer Romulo MPC, soldado brabo de patente e ralça, não tem jeito E não chega no baile, eu não vi esse cedo, a buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar, pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas puta é unida, eu só quero tacar pica Pega a visão que o Danny vai falar pra tu, vem Pega a visão que o Danny vai falar pra tu É muita xeraca junto, tá querendo o meu irmão piró É muita xeraca junto, tá querendo o meu irmão piró É muita xeraca junto, tá querendo o meu irmão piró E não chega no baile, eu não vi esse cedo, a buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar, pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas puta é unida, eu só quero tacar pica Pega a visão que o Danny vai falar pra tu, vem Pega a visão que o Danny vai falar pra tu É muita xeraca junto, tá querendo o meu irmão piró É muita xeraca junto, tá querendo o meu irmão piró É muita xeraca junto, tá querendo o meu irmão piró Não importa da onde for, ela quer correr perigo Se tá dois, tá tranquilo, tá buceta pros amigos Se tá dois, tá tranquilo, tá buceta pros amigos Oi Kika no pai, senta no pai Kika no pai, senta no pai Oi Kika no pai, senta no pai, Kika no pai, vai porra Oi Kika no pai, senta no pai, Kika no pai, vai porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado